As primeiras impressionadas do BBB Isso tá começando mais um diagem pela noite É o seguinte, hoje eu tô muito feliz, tô realizadíssima porque Porque hoje eu tô brincando de youtuber consagrada Youtuber que tem um quê? Um sacerdote atrás da câmera Significa que quanto mais eu gravar vídeo pra vocês, mais eu vou ter o Juba aqui atrás, tá? Porque aí vai me dar dinheiro, aí eu vou pagar o Juba E aí ele vai estar atrás de todos os nossos vídeos, Jubisco Olha só, o Jubisco ele tá acostumado em gravar vídeo com pessoas que tá do mundo ou num outro mundo E hoje ele vai gravar um vídeo que a gente vai falar de fofoca Vai falar de Big Brother Brasil, óbvio, porque eu não sou obrigada a nada Olha lá, a gente fez um vídeo semana passada com algumas primeiras impressões Na verdade não foi nem primeira impressão, foi com as primeiras fofocas da galera do Big Brother Antes de entrar, a gente falou da galera E hoje eu quero fazer o quê? Eu assisti, porque eu sou Big Brother nata e fico vendo no pay-per-view E eu quero dizer o que eu tô achando desse Big Brother, como é que tá acontecendo Eu anotei o nome de todo mundo aqui Porque eu quero falar em todo mundo aqui Caraca Então a gente vai começar com os dois grupos, que é o Pipoca e o Camarote Jubisco, você vê Big Brother? Não! Eu estou aqui para me informar com esse vídeo Pipoca é o grupo do povo anônimo Camarote é o povo do famoso Que nesse Big Brother eles fizeram metade anônimo e metade famoso E aí, a primeira coisa que o pessoal pensou é Nossa, vai chegar a galera famosa, o pessoal vai estar com o ego lá na casa do caralho E aí vai chegar a causando na casa Só que não foi nada disso, gente A gente pensou o seguinte Galera do Camarote vai chegar com o ego infladão, né? Só que o que na verdade aconteceu foi o seguinte Que a galera da Pipoca chegou com o ego ferido Tá ligado? Tipo, ah, o pessoal do outro lado, ó lá É famosinho, não sei o que Teve até participante da casa que chamou Youtubers aqui de foda de youtuberzinho Você vê que chegou com o ego ferido aqui no rolê Eu vou começar aqui com a galera do Pipoca Felipe Ranço Preciso falar mais alguma coisa além de ranço? Não preciso Felipe, desde os primeiros vídeos de inscrição Ele já se mostrou um completo Pau na beira É que eu não tenho o costume de xingar aqui no diário Mas ele fez um vídeo de inscrição e falou assim Eu não gosto de que ninguém me dê ordens É um puta de um leite com pêra E aí, esse trouxa, obviamente, é aquele chernoboy Tá? Fly Slane, que inicialmente Repete o nome? Fly Slane Tá E aí a Fly Slane, pelo que a gente vai perceber nessas primeiras semanas Ela não sabe beber muito não Ela bebe e ela dá um causado no rolê, né? O bode dá uma estralada Na primeira semana ela bebeu água da piscina Bebeu água da piscina Mano, tem um bebedouro aqui do lado Não precisa beber água da piscina Bebeu água da piscina Ela fez essa questão E é aquele tipo de bêbado que faz questão de dar trabalho pros outros, né? Aí eu tô meio dividida aqui Se eu tenho paciência ou eu só não tenho paciência A Gisele, eu acho incrível Porque assim, o Felipe, o boy lixo mimado demais Ele chegou pra Gisele e falou assim Eu quero aprender a cozinhar Ela falou, beleza, eu te ensino Como que eu faço arroz? Um puta de um marmanjo Ela falou assim, beleza É pra começar a tirar a mão do saco Nossa, fiquei Nisso ela ganhou todos os pontos possíveis Guilherme Não lembro quem é o Guilherme Não, pera aí Eu acho que o Guilherme, ele é o único boy que R$190,00 por mês e não sabe quem é o Guilherme Não, você acha? É Globoplay, é mais barato É R$20,00 R$185,00 R$20,00, porra Ele mesmo Guilherme, a gente já ficou meio assim, né? Com aquele boy bem padrãozinho Mas diferentemente dos outros caras da casa Ele pareceu um cara bem legal Ele pareceu um cara tranquilo Que não fica querendo chamar atenção o tempo todo Ele é um cara que respeita as min... Ó, gente É pelo que parece Pelo que a gente viu nessa primeira semana aí Pra até agora Parece que ele é um cara que, mano Respeita Que é um cara mais legal Ele teve algumas oportunidades de ser escroto Não foi Principalmente com a Boca Rosa Teve uma hora que a Boca Rosa chegou Pegou e falou Ah, eu vou pegar mais uma breja Ela tá mais louca aqui O Eli falou Não, mano Você não quer beber Tipo Em vez dele ser o tipo de cara Que não bebe mais Ele falou Não, dá uma segurada Que acho que já tá bom Ele foi sensato Então eu acho que o Guilherme Ele tá com pontos Tô curtindo o Guilherme por enquanto Ah, o Raço Então, chegamos no Radisson O que dizer, né É o modelo clássico do boy lixo O modelo clássico do boy escroto Que quer aparecer a todo custo Que acha que ele é a última bolacha do pacote Que acha que é incrível E ele me coloca um bonezinho de crochê Em que a cabeça dele fica aparecendo Uma cesta de frutas da minha mão Muito Pensa no Chernobyl É ele Ele é o presidente do clube Chernobyl Boys O Lucas De primeiro eu falei assim Ah, esse cara parece ser legal É? Me enganei Não é Não é Não é Então não é então Não é Não é, não Não é Inclusive foi esse Lucas Que chamou Lucas Rangel De ir ao todazinho Então assim Ele é o tipo de pessoa Que é competitivo no grau Que não sabe lidar com o próprio ego Então ele sentiu O ego dele meio ferido De saber que Talvez tinha famoso na casa E ele quis se sentir um pouco melhor De algum jeito E chamou os youtubers De youtuberzinho Cancelado Foi cancelado Marcela Que foi que a gente falou Da outra vez Que em 2013 Tinha alguns tweets Um pouco Vamos dizer assim Antiéticos Só que assim Esses tweets Vale lembrar São de 2013 E aí o que eu quis dizer foi Será que Marcela mudou Desconstruiu Deu uma melhorada Ela era meio assim Padrão bonsomínio Porque a Marcela entrou no Big Brother Falando Que ela não tem paciência Para a hétero topizeira Então todos nós Ficamos numa expectativa Só que por conta desses tweets A gente Meu Deus Quanto que deu Cara Isso foi instalado Achei que você bateu na mesa Pois tá Pelo que parece realmente Marcela É uma pessoa muito da hora Marcela é uma pessoa incrível Acho ela bem tranquila Tô achando ela De boaça Com as ideias na cabeça E pelo que parece Ela realmente mudou Então assim Marcela Arrasou Thelma Não temos o que reclamar Incrível Maravilhosa Tá funcionando direitinho Tô tudo ok Vitor Hugo Eu não sei o porquê Mas eu tenho um pouquinho de preguiça Não sei dizer gente Não sei Digam vocês aí Dizem vocês nos comentários Dizem vocês Digam 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 vocês nos comentários O que vocês acham E aí a gente fecha o pipoca Nesse rolê Que é 80% Chernobyl E 20% Que salva E aí a gente vai pro camarote Porque eu tava com A predisposição De ter ranço no camarote Por saber Que muita gente Que trabalha na internet Já chega com ego Lá na casa Da mãe Joana E não foi o que aconteceu Então assim Primeiro Babu Incrível Zero defeitos Incrível 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 Que é o ator Que ele fez até o filme do O filme do Tim Maia É ator da Globes Ele fez o Tim Maia? É? É aquele Esse brother tá lá É menino Caraca É Ele é incrível O cara humildão Simpaticão Assim Ele meio que saiu Da primeira prova Que foi resistência Ele ficou sentindo O maior mal Até o Thiago falou Mano relaxa Você fez o que você pôde Não é assim Tá ligado? Não vai que parar a galera Que é tudo vintão Tudo magrelo E mano É isso Ele fez o que ele pôde Bianca Poca Rosa Chegamos a uma questão aqui Boca Rosa Boca Rosa é o seguinte Ela já tinha várias polêmicas aqui fora E eu vou falar a real Não vou fazer a média não Só que eu conheço o Diogo do Melim Eu não conhecia a Poca Rosa Eu só via de noticinha Dessas paradas de fofoca Então eu fui neutra Porque eu pensei Não conhecia a Poca Rosa Mas eu conheço o Diogo do Melim E eu falei Bom Pra ser namorado do Diogo do Melim Diogo é um neném Tem alguma coisa aí Tem que dar match Acho que ela acabou entrando No Big Brother E aí o que aconteceu gente A Boca Rosa Já na primeira festa Já tretou com a Kaliman E eu achei assim Ela é uma pessoa Meu Deus Caralho Que susto Gato do cacete Mano A janela fechada Só a capa Olha isso gente Pera aí Calma aí Calma aí Calma aí Estou jogando É uma bosta Calma aí Meio que Eu acho que Ela entrou com o intuito De lançar a marca dela Lá de maquiagem De shampoo Não sei o que Não sei o que lá E aí Eu acho que ela não tem Preparo emocional Pra estar lá dentro Eu acho que ela pode Mais prejudicar a própria imagem Do que melhorar Eu acho que a galera Vê muita maldade Nas paradas Eu acho que ela é uma pessoa Boa Eu acho que ela é uma pessoa Que ela não tem maldade Ela só não tem Preparo emocional Pra as paradas Piong Gente Piong maravilhoso Perfeito Zero defeitos Conheço o Piong Gosto dele Incrível É que eu acho que as pessoas Não estão As pessoas não estão acostumadas Com um cara Tipo o Piong Que é um cara Extremamente gentil Um cara Extremamente interessado A ajudar as pessoas Ele é tão interessado A ajudar as pessoas Que ele passa a ser chato Esse tipo de comentário É até comentário de pessoas Que conhecem ele pessoalmente O pessoal falando assim Gente O Piong é assim Se você falar Ai estou com dor nas costas Ele calma Eu vou hipnotizar Pra ajudar você A tirar essa dor nas costas Mas ele não faz isso de mala Ele não faz isso na maldade Ele faz isso porque Ele realmente quer ajudar E a única forma Que ele consegue Que ele acredita Que ele pode ajudar É fazendo isso Então ele acaba tudo Na vida dele Ele quer hipnotizar No final das contas O que vale a intenção A intenção dele Sempre muito boa Então o Piong é incrível O chumbo É meio que assim Não cheira nem fede É um surfista Que pelo que falaram Que era pra entrar O Pedro Scooby Aí o Pedro Scooby não entrou E aí entrou o chumbo Não O elenco O boninho O elenco O elenco masculino Dessa edição Tá Olha Perfeito Pra sair na primeira semana Tirando o Piong O Babu E o Guilherme Querem resto Pode mandar pra lá Manu Gavassi Esquecidíssima do mundo Aqui fora Entrou E virou Um meme Ambulante Eu acho que ela é Uma das preferidas Da casa Porque ela virou Um puro meme Cada cara dela é um meme E tudo foi pensado Você vê que tipo Os vídeos dela Ela tem um humor Meio nonsense Sabe E aí Ela é incrível Eu tô adorando Manu Gavassi Mari, gente Eu achei que o banheirinho Poderia ser assim Nossa, ah Esse foi Esse paniquete Não sei o que Mano, a mina Inocentaça Gente, boaça E aí Entramos no Um dos grandes Polêmicas Que aconteceu Que foi uma conversa Entre Mari Óbvio Foi o bosta do Felipe Claro Foi Mari e o Felipe Do rolê Da zoofilia Cara Ó Eu assisti E na moralzinha Até o gato Deu um lado Até o gato Eu acho que O que ela quis dizer é Pra mim é anormal E ela usa essa palavra Anormal E ela fala Mas a galera que faz Pra eles é anormal Pelo que eu vi Ela fala isso Eu acho que eu entendi Tipo Não tem como defender Mas acho que ela quis dizer Tipo No senso da pessoa Parece ser ok Só que Obviamente não é Obviamente Mas foi inocência, mano Mano, essas minas Juba Essas minas Elas são A mina é uma Ex-paniquete A mina não deve Saber falar Nem de feminismo Ela não deve Nem saber Se posicionar A favor das mina Que sá Um assunto Como zoofilia Ela não soube falar Só que assim Na moralzinha Pelo que eu tô vendo Na internet Galera tá descascando Em cima de quem? Dela Ou do Felipe E tão Chumbando em cima dela Então assim Mano, é nítido Gente Que dá pra ver Que a mina não sabe Falar sobre isso A mina não tem E dá pra ver Ela fala que é normal Pra ela Então mano Na minha humilde opinião Não seremos hipócritas Aqui nesse rolê A gente sabe Que não é toda a mina Que sabe falar Sobre assuntos polêmicos Assuntos delicados Como esses E ela não soube Falar sobre isso Gente Ela não sabe Eu acho que A internet quis Dar uma causada Com ela Pegou o contexto E foi Mas na moralzinha Em relação a Mari Eu acho que Ela não soube Se expressar Falou merda Não soube falar Não sabe lidar com palavras Essa galera Não tá acostumada com isso As minas não são ensinadas A ter consciência Dessas coisas E eu acho que realmente Pra ela Ela obviamente Deve achar uma abominação Uma parada dessa Mas ela não soube Se posicionar Numa mina conversa E aí A partir do Patrick's Gente Aí eu já fico Mais irritada Patrick's Foi o cara Que aparentemente Era um cara Muito legal E aí se mostrou O clássico Charnoboy Que faz o seguinte Pega uma mina Que tá muito louca Boca rosa Você viu a cena? Não vi Meu conhecimento é zero Tá Então beleza Você pega um cara Que tá numa festa Você vê que o cara Tá de boa Tipo de álcool De nível de álcool A mina tá mano Transtornada Tá tipo traçando as pernas Não sei o que Aí Você já viu a Carol Me estalando Me estalando as costas Ele é atleta Então isso é coisa de atleta A Carol faz a mesma coisa comigo De estralar as costas Ela até me ensinou a fazer Aí ele pega Estala as costas da Bianca Só que depois que ele estala As costas da Bianca Ele vem com a mão Assim Tipo aqui Só que ele tá de frente Então os dois dedões Estão posicionados onde? Na base do quê? Nisso Ele pega e manda um balancer E o peito dela balança Assim ó E ela tá muito louca E ela faz assim Você vê que a mina dá uma balançada E ele balança o bagulho E dá uma risadinha Tipo Você tá longe? Você fala pra mim aqui na maldade Não é cara que faz uns bagulhos Querendo Não pode Tu que é homem Você sabe disso né? É muito vazio Exato Você nem conhece a mina Foi Abuso Sim Mano vou te mostrar o vídeo depois Mano é claro que é abuso É sempre assim mano As mina tão muito louca Aí os cara faz umas coisas assim Meio que na miúda Assim Tipo na moralzinha Dá risadinha Ah não foi nada Não teve intenção A menina nem tem paciência E outra Que a gente vai chegar nesse ponto Depois Que obviamente a internet inteira Caiu em cima E aí a casa entrou em contato com a Bianca Pra falar assim Você se sentia incomodada E nananã Só que em nenhum momento Os caras falaram assim Então O Petricks colocou a mão E ele falou Você se chacoalhou Você sentiu um mal estar Tá errado isso aí Tá errado Não é assim Chacoalhou você sentir o mal estar Ele chacoalhou o seu peito O BBB tentou Se posicionar Fez de uma forma Super Sutil Ah tipo Tá Vamos fazer isso aqui Pra dar pá Foi uma parada Que é muito comum Que os caras pegam Momentos específicos É o que eu falo A pior camada da sujeira É a mais fininha Que é aquela que você Limpa, limpa, limpa Limpa, limpa, limpa E qual que é a camada Que sempre fica É a fininha É essa É esse o rolê Tá ligado E os caras Ela sempre faz esse rolê De ah não Que não foi E no final Obviamente a Boca Rosa Falou que Ela nem sabe Tenho certeza Que quando ela sair Pra fora E ver Ver o que aconteceu Ela tá louca Ela vai entender Que aconteceu Então Patrick Abusador Rafa Kalimann Pra finalizar O nosso dia Gente Eu não tô conseguindo Ter nenhuma opinião Sobre Rafa Kalimann Eu não tô conseguindo De verdade Porque depois da treta Acabou com a Boca Rosa Logo no primeiro dia de festa E aí tem um pessoal falando Que Tem um pessoal falando Que a mina Já é Meio Meio Então assim Não tenho Rafa Kalimann Consegue ser a única Pessoa na casa Que eu não tenho Uma opinião Estabelecida Sobre ela Porque eu estou Confusa Com bombardeamento De informações Então você faz o seguinte Pra me ajudar Comenta aqui As suas impressões Sobre a Rafa Kalimann Que vocês acham Que que rola Se você concorda Com alguma coisa Que eu falei Ou se você discorda Com alguma coisa Que eu falei De alguém Da galera Porque eu se trinchei Um por um Sobre a primeira Deixando claro Mais uma vez Que é a primeira impressão Que a primeira semana Me passou né Até o final do BBB Tudo pode mudar Tá bom Então tá bom Eu espero que vocês Tenham gostado Obrigado Pra quem ficou Até o final Não esqueça De se inscrever No canal Assiste os outros vídeos Tá tendo três vídeos Por semana Pelo amor de Deus Tá dando um trabalho Desgraçado Quem dito sou eu Que faz tudo Sou eu por enquanto Então faz as coisas Tudo aí Pra conseguir ganhar Uma grana melhor Pra contratar uma equipe Jubisco Inclusive Tá bom Exatamente Um beijo Muito obrigada Por ter que ficar Até o final E até o próximo Diário